Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino E faça-se a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Venha a nós e dá-nos hoje E nos ensine a perdoar Pois Teu é o reino Poder e a glória És o prometido rei de Israel És o soberano Príncipe da paz Ele é o leão da tribo de Judá Seu nome é Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino E faça-se a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Venha a nós e dá-nos hoje E nos ensine a perdoar Pois Teu é o reino Poder e a glória És o prometido rei de Israel Eis o soberano Eis o soberano Príncipe da paz Ele é o leão da tribo de Judá Reino Poder e a glória Prometido rei de Israel Soberano Soberano Príncipe da paz Ele é o leão da tribo de Judá Seu nome é Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha ao Teu reino Faça-se a Tua vontade Assim na terra como no céu E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Ensina-me Senhor Andar em Teus caminhos Ensina-me Senhor A prosseguir E quando eu cair Me chame por um instante E tudo deixarei pra Te seguir Pois viver pra Ti É tudo que mais quero Me dá Tua força Pai Eu quero ir Para os Teus braços Sentir Teu abrigo Sonhar com Tuas asas Senhor Sobre mim Deitar em Teu colo Esquecer de tudo Me sentir querido por Ti Meu Senhor Meu Senhor Senhor Eu sei que Tu Me sonda e me conheces Por isso vive em mim E entrego a Ti E agora que estou Seguro em Teus braços Não quero mais Me afastar de Ti Para os Teus braços Sentir Teu abrigo Sonhar com Tuas asas Senhor Sobre mim Deitar em Teu colo Esquecer de tudo Me sentir querido por Ti Meu Senhor Meu Senhor Senhor Para os Teus braços Sentir Teu abrigo Sonhar com Tuas asas Senhor Sobre mim Deitar em Teu colo Esquecer de tudo Me sentir querido por Ti Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Quando penso e olho então Para o passado Vejo um homem Padecer Em uma cruz Açoitado Ele foi Humilhado Ele foi Tudo isso Pra salvar O pobre pecador Eu não entendo Como pôde alguém Sofrer tanto assim Eu não consigo entender Por que Suportou por mim Aquele peso Aquela dor cruel Os pregos e a cruz Maltrataram Maltrataram O meu Jesus Humilhado foi Na cruz Deus Não posso merecer O sacrifício Meu Deus Teu Filho morrendo Filho morrendo Em meu lugar Na cruz Aquela cruz Jesus Te humilhou Pra salvar Pra dar vida outra vez Meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh, 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 oh Eu não entendo Como pôde alguém Sofrer tanto assim Eu não consigo entender Por que Suportou por mim Aquele peso Aquela dor cruel Os pregos e a cruz Maltrataram O meu Jesus Humilhado foi Naquela cruz Deus Deus Não posso merecer O sacrifício Teu Filho morrendo Em meu lugar Na cruz Naquela cruz Jesus Te humilhou Pra salvar Pra dar vida outra vez Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não posso merecer O sacrifício O Filho morrer O Filho morrer Meu lugar Na cruz Naquela cruz Jesus Se humilhou Pra salvar Pra dar vida Outra vez Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Filho morrer Se humilhou Se humilhou Se humilhou Oh, oh, oh Planos traçados Sonhos jogados pelo chão Onde está Deus, o nosso Pai? Será que esqueceu de mim? Vejo pessoas Pelas ruas a pedir Onde está Deus, o nosso Pai? Será que esqueceu de mim? Ao pensar, não entendo o porquê Se Deus existe, onde estará? E ao lembrar o que Ele prometeu Será que Ele tardou ou será que me esqueceu? Filho, eu te amo Por você eu suportei A dor da cruz Filho, eu te amo Por você não desistir Filho, eu te amo A coroa suportei Meu filho, eu te amo O meu sangue derramei pra te salvar Filho, eu te amo Eu sei não é fácil Filho, eu te amo Viver em um mundo de dor Mas você esqueceu de mim Que sempre aqui Que sempre aqui estou Esperando Você regressar Você regressar Não perca tempo Não perca tempo Volte Que eu quero te amar Filho, eu te amo E você não desistir E você não desistir De te amar Filho, eu te amo Amorou Suas tu portei em teu lugar Filho, eu te amo O meu sangue derramei pra te salvar Filho, eu te amo Filho, eu te amo Filho, eu te amo Filho, eu te amo Senhor, não sei pra onde vais Mas onde for também irei Filho, eu te amo E se a tua lei guardar Eu viver por tua graça Pois eu sei Que estás, oh Pai Eu sei Que não mais temei Porque eu sei Que estás, oh Pai Eu sei Eu sei, eu sei Que não mais temei Não se turbe o coração Crede em Deus E em mim Quando eu for Vou preparar Um lugar pra ti Filho, voltarei Pra te buscar Filho, estarei A te esperar Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Eu em breve Eu em breve irei voltar Eu em breve irei voltar Eu em breve irei voltar Pra te salvar Te salvar Te salvar Te salvar Te salvar Te salvar Creio, eu estou aqui Crede em Deus E em mim Quando eu for Vou preparar Um lugar Pra te ir Filho, voltarei Pra te buscar Filho, estarei A te esperar Filho, eu estou aqui Estou aqui Eu em breve irei voltar Eu em breve irei voltar Eu em breve irei voltar Filho, voltarei Pra te buscar Filho, estarei A te esperar Filho, eu estou aqui Eu em breve irei voltar Eu em breve irei voltar Eu em breve irei voltar Pra te salvar Te salvar Te salvar Vou te salvar Meu filho Meu filho Estou de joelhos Vim me arrepender, Senhor Eu vim confessar os erros fiz Que me impedem de seguir De ser feliz De ser feliz Foram tantas vezes Que me afastei de Ti E tantas vezes que eu caí Longe de Ti Longe de Ti eu vaguei Me perdoa, Senhor Não sei viver sem Ti Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar a prosseguir Me dá Tua mão pra caminhar Pois sou tão pequeno Pois sou tão pequeno Oh Pai Distante de Ti Não quero mais viver, Senhor Me dá Tua proteção Me indica a direção Pois 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 Meu refúgio Tu és O meu socorro Na dor Não sei viver sem Ti Vem me ajudar Foram tantas vezes Que me afastei de Ti E tantas vezes que eu caí Longe de Ti eu vaguei Me perdoa, Senhor Não sei viver sem Ti Vem me ajudar a prosseguir Me dá Tua mão pra caminhar Pois sou tão pequeno Oh Pai Distante de Ti Não quero mais viver, Senhor Me dá Tua proteção Me indica a direção Me indica a direção Pois Meu refúgio Tu és O meu socorro Na dor Não sei viver sem Ti Vem me ajudar a prosseguir Me dá Tua mão pra caminhar Pois Pois Sou tão pequeno Oh Pai Distante de Ti Não quero mais viver, Senhor Me dá Tua proteção Me indica a direção Pois Meu refúgio Tu és O meu socorro Na dor Não sei viver sem Ti Não sei viver sem Ti Vem me ajudar Vem me ajudar Me ajuda, Senhor Em mim É ver a luz Do olhar de meu Jesus Agradável é poder Te contemplar Quando olhou pra mim Me conquistou Com o seu olhar Profundo de amor Com o seu olhar Queria me dizer Que tudo eu já fiz Por você Mas quando te procuro E não posso te ver Sinto falta do seu olhar Em meu viver Olhe pra mim Outra vez Meu Senhor Com o seu olhar De amor Fiquei tão feliz Quando te Contemplei Olhe pra mim Meu Senhor Outra vez Jesus Jesus olhou pra mim E eu lembrei De que foi por três vezes Que o neguei E o seu olhar pra mim Me fez lembrar Não é o fim E ao vê-lo lá na cruz Então chorei Então chorei Olhe pra mim Outra vez Meu Senhor Com o seu olhar De amor Fiquei tão feliz Fiquei tão feliz Quando te Contemplei Olhe pra mim Meu Senhor Outra vez Olhe pra mim Meu Senhor Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Preciso saber Se estou fazendo Teu querer Preciso notar Tua presença neste lugar És o meu tudo, Senhor És minha herança És meu refúgio de amor És minha aliança Vem morar no meu ser Transformar meu viver Me fazer para sempre só Deus Vem habitar em mim Quero ser servo Teu Meu desejo é estar Andando com Deus Yeah Preciso saber Se estou fazendo Teu querer Preciso notar Tua presença neste lugar És o meu tudo, Senhor És minha herança És meu refúgio de amor És minha aliança Vem morar no meu ser Transformar meu viver Me fazer para sempre só Deus Vem habitar em mim Quero ser servo Teu Meu desejo é estar Vem morar no meu ser Transformar meu viver Me fazer para sempre só Deus Habitar em mim Quero ser servo Teu Meu desejo é estar Andando com Deus Deus Estou passando Por momentos de tribulações E em minha vida não vejo solução Estou sentindo Estou sentindo Que as notas da canção Não fazem sentido Se o Senhor não está aqui Te peço apenas mais Uma chance, ó Deus Para te dizer o quanto errei E te pedir, Senhor Me dá outra chance, Pai Não quero viver Que Cristo viva em mim Para que o mundo possa ver A Tua glória e o Teu poder Te peço, bom Pai O Teu querer em mim Usa-me agora Usa-me agora como um vaso Um instrumento Em Tuas mãos Te peço, ó Deus Te peço, ó Deus Para te dizer Para te dizer o quanto errei E te pedir, Senhor Me dá outra chance, ó Deus Me dá outra chance, Pai Usa-me agora Usa-me agora como um vaso Um instrumento Em Tuas mãos Eu quero viver E o Teu poder Que Cristo viva em mim Para que o mundo possa ver A Tua glória e o Teu poder Te peço, bom Pai O Teu querer em mim Usa-me, Senhor Sou um vaso em Tuas mãos Um vaso em Tuas mãos Quando te vi, meu coração bateu por ti, não pude evitar Acho que é paixão, não sei explicar Talvez seja amor, tudo que eu sinto por você Acho que estou amando alguém e esse alguém é você Muito pouco eu sei sobre o amor Mas não custa eu Te falar Você me mudou E me mostrou o que é amor Você me mudou E me ensinou a Te amar Sempre que quiser um beijo meu Ao Teu lado vou estar Pois foi Deus quem fez você pra mim Me completou ao Te criar Por isso Te amo Amor, eu amo você Quando te vi, meu coração bateu por ti, não pude evitar Acho que é paixão Acho que é paixão, não sei explicar Talvez seja amor, tudo que eu sinto por você Acho que é paixão Acho que estou amando alguém e esse alguém é você Muito pouco eu sei sobre o amor Mas não custa eu Te falar Não, não Você me mudou E me mostrou o que é amor Você me mudou E me ensinou a Te amar Sempre que quiser um beijo meu Ao Teu lado vou estar Pois foi Deus quem fez você pra mim Me completou ao Te criar Você me mudou E me mostrou o que é amor Você me mudou E me ensinou E me ensinou a Te amar Sempre que quiser um beijo amor Ao Teu lado vou estar Pois foi Deus quem fez você pra mim Me completou ao Te criar Por isso te amo Eu amo amar você Por isso eu amo Eu te amo Amor, eu amo você Amor 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 É Amor Obrigado.